Mais um sucesso de Sérgio Roberto Brasil! Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouvir tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando um amor Entende manto mesmo Sem bate manto mesmo E coloredinhas ficam a saudade de um grande amor Essa música aqui eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não esqueça a música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Beleza Sérgio Roberto Bom demais O que ano foi essas músicas aí? Essa foi em 1976 Maravilha legal Você é de que estado do Brasil? Eu sou de Alagoas Alagoas Não me abra o dia aí Eu falo para as pessoas Um abraço para os alagoanos Além daquele abraço Viu?